Olha aí pessoal do canal Pedro Floresta, vamos dar início aqui ó, a segunda parte aí da feira do gado de Itabira aí ó, vamos fazer a pesquisa aqui no Pait aqui ó, no Pait aqui sempre tem as juntas aqui ó, e assista aí a primeira parte aí da feira do gado aí, tá show de bola né, e a feira do bote também, lembrando vocês, feira do bote, feira do porco, assista aí também, esse é o canal Pedro Floresta aí mostrando a feira do gado aqui em Itabira aí, e a feira de animais também. Se inscreva, deixe seu joinha, curte e compartilhe o vídeo aí, para que todos possam conhecer aí ó, essa grande feira aqui ó, na cidade de Itabira, aqui no sertão de Pernambuco. Pode abraçar todos, vamos para o vídeo aí, segunda parte aqui da feira de gado de Itabira aí. E vamos começar aqui pessoal, fazer a pesquisa aqui, nesse garrota aqui do cidadão aqui, Vamos ver esses garrotos aqui ó, deixa ele vir ali para nós ver o preço aqui com ele aqui ó, Qual o preço desses garrotos meu patrão? Qual o preço deles? Sim, 5,700 para vender por 5,500, esses dois também é do senhor? Qual o preço? 6,500 aqui pessoal, 6,500, essas pretas ali é 6,500 ali lá também, olha o gado dele aí. João Mocó, lá do São José da Gita, forte rapaz, todo mundo do São José da Gita. Meu amigo Zé, eles são quem está aí e fala nas filmagens também, lá do São José da Gita. Deixa eu ver aqui com ele. E aí meu patrão, tudo bom? E aí senhor, tudo bom? Vamos vender, vamos vender, bora. Olha o gado, olha o gado. E aí, tá bom? Onde é o Rafael? O Rafael agora está aí que tudo dá. Rafael, forte rapaz para você, Rafael. Esse aqui é de vocês também? É. Qual o preço desse aqui? 3,600. 3, quanta é? 2. É a junta, né? O de lá também é de vocês, não? O de lá é 3,600. 3,600 aqui, olha. 4,300. 4,300 preto ali, olha. Esse outro aqui? 2,400 esse daqui. 2,400 cada, né? É, 4,100. E esse não é o lareteu? Não, não é o lareteu. Não. E aí doutor? Não é o lareteu bonito, não? Esse aqui também? Não. Não. Olha como assim mais ou menos a base dos bichos desse. 11,400, né? A rota primeira, viu? Olha eu aí, viu? Deixa eu ver o dele aqui. Olha, juntei. Qual o preço desse aqui? Qual o preço? E aí? 4,100. 4,100. Olha, 4,100. 4,100. 4,100. Esse aqui também é teu? Esse aqui é teu também, hein? Escutou ainda não, pessoal. Esse aqui é teu, hein? É, bebê, é a 4,100 aí. A 4,100. Olha, 4,100, pessoal. Qual o preço desse aqui, gente, boa? 3,200. Olha, 3,200 aí, pessoal. 3,200 a juntinha, viu? 3,200 aí a pareinha. Você quer te ver, padrão? Não. O senhor tá com gado aí? Tá sem. Vamos seguir aí. Boiada bonita aí, 11,000 reais aí. É boa demais. E mansinha, né? É. Boa pra é que tanto. Boiada pequena. E quem é esse garrote, o senhor sabe? Não. Olha o gado aqui, ó. Que a maioria compra, sempre deixa amarrado aqui, né? Que o rapaz comprou agora. Conta, Marromina, assim, uma boiada dessa. 11 pontos ele comprou. 11. Boiada bonita, né? Olha. Boiada aí, primeira. Olha, um carro. Qual o preço desse chinelo do senhor, meu rapaz? 8,500. Mansinha de carro, hein? Mansinha pronta. Olha aí. 8,500 aí, pessoal. Mansinha pronta, viu? Olha. Valeu, papatrão. Obrigado, viu? Canal aí, Petro Ares, na feira de gado de Itabeira. E vamos seguindo aí. Olha, pessoal. Mais outra boiada aqui do cidadão aqui, ó. 8,500 reais. É, mansinha de carro, é, patrão? Mansinha pronta, né? Olha, 8,500 aí, ó. Olha, pessoal. Estão com os inscritos do canal aqui, ó. Lá de Calumbi, né? Pode mandar um alô aí. E aí, galera do YouTube, você aí que é inscrito no canal Pedro Fornense, estamos aqui em Itabeira hoje, estou muito feliz porque, através das transmissões aí pelo YouTube, do canal Pedro Fornense, eu estou aqui hoje em Itabeira e aí comprei os animais porque fiz a pesquisa aí pelo programa. E parabéns, um like aí, todo mundo, dê o seu like aí, se inscreva no canal. Isso aí. Para fortalecer mais demais o canal. Beleza, gente? Valeu, valeu. Calumbi aí, com força. Valeu, viu? Valeu. Pode abraçar aí, pode abraçar todo o turma lá em Calumbi. Valeu, viu? Valeu, velho. Estou seguindo aqui a pesquisa aqui. E aí, tudo bom, meu patrão? Tudo bom, meu filho. Olha aí, ó. Vaquinha parida, com bezeria bonita. Vaquinha parida e lovada. Bonita, viu? É. Qual a prez de uma vaquinha dessa? 5,500. 5,500. Olha, vaquinha, 5,500 aí, ó. Tem raça, tem garrota, tem boi. 5,500 aí, pessoal. Tem boi melhora ali, tem bezerro. Olha. É o cara vai te interessar e nós chamamos lá. É isso aí, ó. Uma vaquinha dessa média de quantos litros de leite? Ela tem uns 6. 6 litros de leite, né? É. Olha. 6 litros. 6 litros de leite. Ela é novinha, né? Essa vaca tem uns 3 filhos. E os garrotos é do senhor aqui, isso aqui? É. Ela é como, os garrotos. O menino me garanteu 6 litros. Eu mesmo não tirei, não. Vou compensar lá com outro. Ah. Deixa ele negociar uma ropa ali. Eu não sei que eu tirei. 4,500, meu patrão. É a 4,500 aqui, hein? 5,200 essa. 4,500 e 5,200 de lá. Quer deixar o contato ou é só na feira? Não, só na feira mesmo. Só na feira. Vem mais essa aqui para o 9,500 aí. Olha. O que eu fizer? 9,500. É massa de carro, hein? É massa pronta. É massa pronta. 9,500 aí. É massa apertada aqui. Pode levar, entregar a ré, a menina, a mulher. A quem que o cara quiser, hein? É massa pronta, viu? Deixa eu dar um vídeo. Vai agora aí, gente, pô. Olha aí. Hoje eu tenho a seta aí. Primeira. Vai, parceiro. Vamos no empreto aqui. Gente, pô, obrigado aí, viu? Valeu, parceiro. Turma aqui quer mandar um alô. Pode mandar um alô aí, gente, pô. É, fez beleza. Queria mandar um alô para duas pessoas aí. Meu filho lá em São Paulo, domingo. E para toda a minha família lá de Betânia. Marado do Boqueirão. Betânia, né? Valeu, gente. Vamos mandar o canal aí. Goste e compartilhar. Valeu. Forte abraço, viu? Valeu, obrigado. E a gente vai seguindo aqui, pessoal. Numa feira ligada aqui, tá vendo aí, ó? Feira ligada aí. Bastante movimentador hoje aí, ó. Cidadão tá com essa junta aqui de boi. E aí, Betânia, tudo bom? Tudo bom, sim. Qual o preço da junta do senhor? É nove pontos. Nove mil? Nove mil. Mansinha de carro pronta, né? Massa pronta. Carreira pronta. Olha aí, ó. Nove mil aí, ó. Nove mil reais. O senhor é de onde? Turma de flores. De flores? Estamos. Turma de flores. Aí, nove mil reais, pessoal. Juntem aí, mansinha, ó. Mansinha de carro. Gado de arado também, né? Ruma tá pronta. Nossa, pronta aí. A boiada pronta pro cara pra trabalhar. Pronta pra tudo. É isso aí. Meu patrão, obrigado, viu? Posta um abraço aí, viu? E a gente vai seguindo aí. Na feira de gado tá vindo. E aí, meu patrão. Tudo bom? Vamos dar uma olhada no gado do rapaz aqui, ó. E aí, doutor. Tudo bom? É bom mesmo. Olha o gado dele aí, pessoal. O bezerro aí, ó. Isso aqui é pra... Tá pra... Qual o preço da juntinha? 4,7 cento. 4,7 cento. Essa também é o mesmo preço? Não. 5,2 cento. 5,2 cento. Essa é a tua também? Eu não. Isso aí que tá bravo, viu? Isso aí que tá bravo. Você quer essa assim, meu grato? Olha aí. Primeiro aí, viu? Pera aí. Pode mandar agora. Um alô pra família Tino Carreirinha apagada. Um forte abraço, viu? Vem muito, Pedro. Alô, ele já vendeu o gado dele aí, pessoal? Vai com preço e vende com preço. E aí, gente, tudo bom? Tudo bom? Qual o preço dessa junta? 12 mil. 12 mil. Olha aí, pessoal. Vende a junta aqui, ó. 12 mil reais aí, ó. É mansão de carro, é? Mansão de carro. 12 mil reais aí, pessoal. É boiado de quantos arrobas dessa aí? 38. 38. Olha aí. É boiado de 38 arrobas aí, pessoal. Olha aí. Quer deixar o contrato ou só na feira? Só na feira, né? Valeu aí, viu? Valeu, meu chato. Deixa o cidadão que passe essa boiada aqui. Qual o preço dessa boiada do senhor, Valdão? Qual o preço dela? 8.500. 8.500. Olha, pessoal. 8.500 essa boiada do cidadão aqui. É mansão de carro, hein? Mansão de carro. Mansão de carro. Mansão de carro. Olha aí, 8.500 aí. Mansinha pronta aí. Garantida já, viu, pessoal? Mansão de carro. Nossa, garantida aí. Quer deixar o contrato ou só aqui na feira mesmo? Não, só aqui na feira. Como é o meu nome do senhor? José Carlos. José Carlos. Olha aí. O cara dele aí. Primeira, viu? Valeu aí, viu? E a gente vai seguindo aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Uma outra junta aqui, ó. Minha lora aí, ó. Qual o preço dessa junta? 7.500. Olha aí. 7.500 aí, pessoal. É mansão de carro ou só de cor? É mansão de carro. Mansão de carro já, tá vendo? Valeu aí, viu? Pô, é uma bonita aqui, ó. De 500 aqui, patrão? É teu aqui? É teu, é? Qual o preço? 4.500. Olha aí, pessoal. 4.500 aí, ó. Olha, bonito, viu? Olha, 4.500. Esse tem preço pra negociar aí, viu? Olha aí, ó. Boião bonito aí. Valeu aí, viu? Falou. A gente vai seguindo aqui, pessoal. Uma feira de gato de Itabiri. Feira de gato de Itabiri todas as quatro feiras. Tudo bom, meu patrão? Olha, uma outra juntinha do Melora aqui, de mestiço aqui do Cidadão aqui, ó. Juntos mestiços aqui, hein? Deixa eu passar aqui pra gente perguntar o preço aí. Meu patrão, tudo bom? Qual o preço aí a juntinha do senhor? 7.500. Olha, essa juntinha aqui, pessoal. 7.500 reais aí, ó. Mansa de carro já. Mansa de carro e arado aí. Mansinha pronta, viu? Mansa garantida aí, ó. Olha aí. Patrão, obrigado aí, viu? Vamos seguindo aí. Meu amigo, vocês, tudo bom? Tá com gado aí, é? Com esse bezerro lindo aí, ó, pessoal. Bezerro bonito aí do meu amigo aí. Cista e Apolão aí, ó. Qual o preço deles, Cis? 3.600. Olha, 3.600. Que raça é esse bezerro? Qual a raça deles, Cis? Olha. Bonito. 3.600 aí, ó. Meu amigo, Cista e Apolão. Olha, Cis. Vem passando aqui, pessoal. Água mineral, água mineral. Bele florece. É isso aí. Traga no canal, viu, gente? Hoje tem água mineral e geladinho, viu? Geladinho. Cadê? Cadê? Mostra a geladinha aí, ó. Aqui é da fruta, viu? No leite, viu? Biscoito e abacate. Dá fruta mesmo. Obrigado, pessoal. Primeira, primeira. Deixa eu ver o gado. Meu amigo aqui, Tão de Zuíta. É o gado do amigo aí, Tão de Zuíta. Aí, ó. Dá uma olhada aqui no gado aqui do amigo aí, Tão de Zuíta. Tão de Zuíta hoje deu uma saídinha, pessoal. Aí, ó. Deixa eu ver o contato de Tão de Zuíta aí na tela, aí, ó. Você entra em contato com ele aí, ó. Olha o gado dele aí, ó. Olha aí. Primeira qualidade aí, viu? Vamos seguindo aqui, viu? Seguindo aqui na maior feira de gado aqui de Pernambuco, aí. É tu aqui, Aline? É meu. É o comércio. Dois duzentos. Dois duzentos. Cinco e quinhentos. E cinco e quinhentos lá. Nossa, pronta. Masquinha pronta, né? Ó, pessoal. Cinco e quinhentos lá, ó. E dois mil e quinhentos aqui, ó. Valeu, viu? Vamos seguindo aí. Esse bezerro aqui. É teu aqui, Aline? Não, é teu? Ó, aí. Se o dono não tá, mas é bonita. Se você ver bonita aí. Fira bastante movimentada. Fira muito boa, viu, pessoal? Venha conhecer aqui, ó. Maior feira de gado aqui de Pernambuco, aí. Aqui na cidade de Itabira, aí. Aqui no sertão de Pernambuco. E a gente perguntando onde é que Itabira fica. Itabira fica vizinho aqui, ó. Afogada da Engazeira, São José do Egito. Fica vizinho aqui nessa região aí. O Nau Forte Abaço, toda a turma lá de Guaraci. Toda a turma lá de Jabitacá também. Desse sítio vizinho que estão assistindo aí. Sempre deixo o salve do pessoal aí no final do vídeo. E a gente vai andando mais aqui, pessoal, pra frente. Fazer mais pesquisa pra vocês aí. Olha aí, Márcio Leite. Lá na sua terra aí, ó. Sinta o leitão. Olha o Carnaíba aí, ó. É qual o preço é esse junto, gente, pô? 9,800. 9,800. Olha aí, meu amigo Márcio Leite. Isso é lá na sua terra, lá, ó. Bonito aí, viu? 9,800 aí, ó. Vamos seguindo aí. 1,750. Gente, tá pra eu. Conta agora, se eu cedo, vai vender o roteiro lá. Aí tá negociando aí, ó. Vamos dizer aí, bonita aí. É quanto, galera, que é esse dois? 1,750. 1,750 aí, ó. Pra vender o roteiro. E esse? Vai a minha carreira, menino. Oi, ó. E aí, doutor. Primeira, né? Olha aí, dois mil e sete cento. Coisa bonita aí. Qual o preço? 2,700. 2,700. É, então eu preciso vender. Boa a minha carreira. Só pedido aí, ó. 2,700. É, boa. E bem pareado. E quer, quer, quer. Valeu. Valeu. E essa coisa minha, Márcio, aqui, quanto é? Isso aqui é 2,200. 2,200. 2,200. Agora é um monte de dinheiro. Bonito, né? Olha. Coisa linda aí, pessoal. Coisa linda aí, viu? Valeu, colega. Valeu. Estamos seguindo aqui, pessoal. Não, não. Fira aqui. E gato de Itabeira. Estamos andando por aqui, que hoje está meio vindo de andar, que está... Tem muito gato, vai ficar... Vim pra levar um coiso aqui. E aí, meu patrão. Tudo bom? E aí, rapaz. E aí? Tá bom mesmo? Qual o preço da chutinha? Esse chutinho aqui é... 3,600. 3,600. Olha aí, pessoal. 3,600 juntinho aqui, ó. 3,600. Só tá com essa aqui, ó. Tem mais. Já vendeu? Valeu aí, viu? Valeu, amigo. 3,600 aí, ó. Olha. Olha um gado boa aqui. Bastante gado nelora aí, pessoal. Olha. É seu, Galinha? Não, é meu. É do galinha, Galinha. O preço de vender é 3,500. O cara pediu pra tirar 20, eu não queria. 3,500 esse garrota aí. Ele foi de 3,400 e 3,400 e 3,100. E esse daí, Galinha? E esse outro é quanto? Esse outro ali é 3,500 essa vaca. 3,500 a vaca. O outro aqui é 100. 7 mil lá, eu tô junto lá. É, aqui é 3,500. Agora eu tiro pra tirar a foto aí. Agora é bonito, viu? Lindo, bem mansinho. Valeu, amigo. Vai seguindo aqui, ó. É tu aqui, 2,000? Qual o preço? 10,600. 10,600? Olha aí, pessoal. Tudo lindo, 2,000 aqui, ó. 10,600 aí, ó. Nocinha de carro, ó. 10,600. Valeu aí, viu? Tá bom. Vamos seguindo aqui, pessoal. Na feira, vamos dar um giro aqui na frente aqui. Tá apertado aí pra mandar. Qual o preço, gente, pô? 2,600. Foi? 2,600. 2,600. Olha aí, pessoal. 2,600 aí, ó. A rendida dele aí. 2,600. Valeu aí, viu? Tem uns bezerros enjeitados ali, pessoal? É uma faixa aí de... Deixa eu perguntar o rapaz ali, os bezerros enjeitados. Ó, bezerros enjeitados aí, pessoal. 450, viu? 450 os bezerros enjeitados. A senhora agradou. O galego, vem cá. É do galego, hein? É do galego, hein? Olha aí, ó. Que coisa linda aí, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui o galego aqui, quanto é. Pô, vai descendo ali. Qual o preço, galego? Perdão, bezerrão bom aqui, ó. 3,000. 3,000. 2,800 aqui, ó. E 2,800 o outro. Ué, agora é primeira, viu? Coisa linda. E essa outra já onde, galego? 3,500. 3,500. Olha aí, 3,500 aí. Tá negociando aí mais o suficiente aí, ó? Deixa ele negociando aí. E vamos seguindo aí, ó. Vou aqui de cima aí pra vocês verem, ó. Feira do Gado de Itabira. Se inscreva aí. Deixe seu joinha. Curte e compartilhe o vídeo, hein? E aí, gente, boa. Tudo bom? Até de onde? E as de baixo. Valeu, viu? Vamos seguindo aí, pessoal. Aqui, ó. Bastante movimentador hoje a feira, viu? O gado ali. Chegando gado ali bravo. Chegando gado ali. Chegando gado ali. Quanto da pareinha, gente, bó? E aí, tá bom? Quanto dessa pareinha? 5,600. 5,600. Olha aí, ó. 5,600. Olha aí, raposo do gado aí. Olha o vaqueirinho. Aqui é o Vinícius, raposo. Vinícius, rapaz. Olha aí, Vinícius. Olha, tá com vergonha mais, rapaz? Não, rapaz. Não tem vergonha não. E aí, Pedro? Só o ouro. Só o ouro. Você diga que eu vou levar. Pronto. Olha ele aí. Tô aqui. Manda uma lupa aí, né? Sou bom, não é? Não é vergonhoso. Puxou o panhão. Você é marinheiro. Tá bom, né? Primeiro. Tudo bom, né? Aqui é o Vinícius. Você ainda doitado com o encerro aí. Bora ver. Olha, tá com esse bezerro hoje aí. Já vendeu as outras juntinhas já, foi? Só tem esse agora. Só tem esse aí. Qual o preço dele? 2,700. 2,700. 2,700 ali, pessoal. Esse aqui é do senhor, não? Não, não. Vem aí. De quem é esse aqui? De um caralho. Não sei quem é. Esse aqui. Dá um garrote pintado aqui, do cidadão. Deixa eu ver com ele aqui. Qual o preço desse garrote, meu padre? 2,500. 2,500. Olha, é o lorre pintado aí. 2,500 aí, pessoal. 2,500. Valeu aí, viu? Valeu. 2,500. Dá uma volta aqui, ó. 4,500. 4,500, eu ajudo assim, ó. 4,500 ali. Vamos andar mais um pouco pra cá, pessoal. Qual o preço desse garrote, gente, pô? Esse garrote? Sim. Isso é 4,800. 4,800. Olha aí, pessoal. 4,800 aí, esse outro aí. Olha eu aí, viu? Não. 1,500 aqui, pessoal. Olha. É tua juntinha aqui, é? É tua, as juntinhas? É. Qual o preço dela? É 8,300. 8,300. Olha, pessoal. Olha, pessoal. 8,300 aí, ó. É muito empalhado demais, pessoal. Olha, primeira qualidade aí, viu? Olha. 8,300. Olha, olha aqui agora, olha aqui agora. Tu tem mais garrote também aí, ou? Não, já sabia disso. Essa outra branca também? Qual o preço desse, né, Lota? Tá aí. 8. Qual o preço desse, né, Lota? 8,500. 8,500. Olha aqui a coelha lá. Olha aqui a coelha lá. 8,500 aí. Olha aqui o quê? Do amigo cajo, velho. Uma coelha aí, pessoal. Olha. Tem umas vaquinhas aqui, ó. Eu não sei de quem é as vaquinhas. Olha, tem que tá do vinho. Feira do Gado de Itabira. Canal Petroflorence restrando mais uma feira pra vocês aí. Vou ver com o rapaz ali, esse peixe. 6,200. 6,200. 6,200. 6,200. Aí tem um preço de vende aí, ó. Ele não é inscrito não, aqui, mas eu... Eu tô com o roqueamento aqui agora, aqui. Bota ele pra se inscrever aí no canal aí, Petroflorence. Na hora, na hora. Aí solta aqui de 500, sabe dizer? Não, sim, não. Só tá com essa aí mesmo, hein? E a vaquinha lá? A vaquinha é tua? É. É parida? É quanto a vaquinha, sim? Tão pedindo ser... 5,800. 5,800. 5,800. 5,800 a vaquinha é parida aí. Valeu, viu, colega? Valeu. Valeu. Agora, chegou o dono da Nuvia agora. Agora, velho. Eixe. Olha aí, ó. O dono da Nuvia chegou. Ó, rapaz. Chega pra cá, hein? Se quiser um troço bom, chega pra cá. Dono da Nuvia aí. Quanto dono do Nuvia é dessa? 2,900. 2,900. Aí. 2,900 aí, pessoal. Olha. 2,900. Valeu aí, viu? Salve, rapaz. Tá show. Feira do Vale de Itabeira. Segunda parte aí do vídeo, viu, pessoal? Vamos dar um giro ali, né, que despezeiro. Qual o preço da gente tem, gente, pô? 6,900. 6,900. 6,900. Olha, 6,900 aí, ó. Juntinho. Essa outra também é tu? É. Qual o preço dela? 10. 10 mil reais ali, ó. Nossa de casa, de lá. É. 10 mil reais aí, né, Lora. Essa outra também é tu, não, né? Não. Sabe quem é essa grana, não? Você quer dar, rapaz, que dá pro ferrão. Olha, a gente vai tu aí, hein? É de vocês, junta aí. Valeu. Eu cobrir 4,000 aí. Comprar a saída aí, pra ir? Você cobrou aquela, você cobrou duas, a menina. Duas parelhas ali. 3,500. Hoje, zero do todo o squad. Zero do squad, pra você ver quando for no 90, de que ele dá mais pra sair esse aqui ou o squad. Bonito aí, viu? Deu com medo. Valeu aí, viu? Um forte abraço. Olha aí, ó. Um aumento da feira. Vou deixar o saldo de vocês aí no final do vídeo, pessoal. Vamos saindo daqui do curral aqui, ó. Olha, aqui é um escorredor aqui. A gente vai saindo daqui. Só mostrando o movimento aqui pra vocês, aqui na frente. E finalizar mais um vídeo pra vocês, né? O acessório aí, ó. Tem tambor, porteira, ferrão. Acorda. Você encontra tudo aí, viu? Ó, o vendedor de meia aí, ó. Meia aí. É treino, patrão. É treino, carteira. Boné, de tudo nós temos. Olha, ó. Tá vendo? Aqui na feira também você encontra tudo aí, pessoal. Tá vendo, ó. Tá usando mais aí. Olha ele aí, ó. Meu amigo Djalma. Olha, Zé Louco. Quem tá aqui na feira aí, ó. Djalma, hein? Aí, olha as primas. Aí, tá certo, Zé. Tá vendo, Zé? Olha aí, ó. O movimento aí da feira. A feira é bastante movimentada. Eles encontram tudo aí. Saco, ó. Até queijo é que tem aqui, ó. Queijo de manteiga de primeira qualidade, viu? Queijo de primeira qualidade aí, ó. Olha aí, ó. Cimento de capim. E aí, Batrão, tudo bom? Olha a cimento. Qual o preço da cimento? R$10,00 o tipo. 10? E aí, que cimento? Agropolo. Olha, agropolo aí, ó. Olha, ó. Primeiro aí. Tem saco aí. Saco é... É a partir de quanto? Isso aí. 2,50 a unidade. 2,50 a unidade aí, ó. Fazer o cílio. Capimbovo tem também, ó? Cimento. Só tá tendo cimento nova no momento. Cimento nova, né? Gente boa, obrigado aí, viu? Não quer deixar o contato ou só aqui na feira mesmo? Não. Só aqui na feira, né? É. Valeu, viu? Pera aí, ó. Bastante movimentada, pessoal. Olha aí. Movimento da feira. Ali, ó. Tem aquele motor, forrageira. Olha aí. Tem mototáxi. Tem um famoso caldo de cana. Mototáxi aí pra vocês viajar lá pra rua. A gente vai dar mais um giro aqui pra vocês conhecerem mais um pouco da feira aqui e finalizar esse vídeo aí. Se inscreva aí no canal Pedro Clarence. Deixa o seu joinha. Curte e compartilha o vídeo aí, viu, pessoal? Feira do Gado de Itabira. Feira do Gado de Itabira aqui todas as quartas-feiras aí. Olha. Olha, pessoal. Deixar o alô de vocês aí, ó. Mandar logo de cara aqui um forte abraço pro meu amigo Masley, lá do sítio Leitão. Ele pediu pra mandar um alô lá pro sítio Leitão, lá em Carnaíba. Um forte abraço pro meu amigo Masley, que tá lá em São Paulo. Mandar um forte abraço pra Zé Fernando Cariri, lá em São Paulo. Meu amigo Genésio, lá no Recife. Montanha Feitosa, lá em São Paulo. Meu amigo Rubinho Saire. Zé da Galinha. Meu amigo aí, Leitão da Pumonha, pessoal. Leitão da Pumonha, lá de Atacar. Mandar um forte abraço pro meu amigo Naldão, que eu já vi ele ali agora há pouco. Mas seu filho, forte abraço pro meu amigo Naldão. É, meu amigo Hugo. Hugo pediu pra mandar um forte abraço a todos lá do sítio do Nuno. Forte abraço pro meu amigo Hugo Porfírio, né? Acho que o nome dele é assim. Mandar um forte abraço pro Luiz Pedito, lá de Fatma. Também. E Quimca, Paraíba. Pro meu amigo Hugo também pediu pra mandar um abraço pra eles aí. Mandar um forte abraço aí, Eduardo D. Edgar, lá de Socolão. Lá em Atacar. Mandar um forte abraço a família Tavares, lá em Algodões, em Sertanha. Todo turma lá de Sertanha, viu? Mandar um forte abraço pro meu amigo aí, Marco Carvalho do Sertão. Mas Toi também pediu pra mandar um forte abraço a Castelinho, lá de Atacar. Romulo, filho de Rosalvo, lá da Catingueira. Forte abraço, meu amigo Romulo. E a minha amiga aí, Rosalvo, lá da Catingueira. Mandar um forte abraço a família Bernardinho, também que sempre assiste o Canal Pedro Florença. Toda turma do Sabino. Toda turma lá do Cajueiro, da Malhada. Toda essa turma aí assistindo o Canal Pedro Florença. Maria Rita também pediu pra mandar um alô pro seu pai, Paulo, lá em Santa Rita. E seu tio Dão, lá em São Paulo. Forte abraço, viu? Damião Porfírio, lá em Solidão. Forte abraço. Cleito Santos, lá em Jataúba. Mandar um forte abraço a Matheus Dugado. Cícero Nuno do Santo, lá no sítio do Nuno, lá em Flores. Negão do sítio Vázia Seda, municipal de Pedra de Fogo. Bruno Rafael, alô sítio em Poeira e São Paulo. E seu padrinho Romerinho, acho que é Romerinho. Na fazenda do sítio São Pedro. E Luiz Soares, da capital paulista. Dão um forte abraço a Cristóvão, da Parabólica, lá em Custódia. Todos de Custódia, viu? Sempre assistindo o Canal Pedro Florença. Coqueiro Seco, Coqueiro Seco, lá em Alagoas. Toda essa turma aí, forte abraço. Boquinha do Mercado de Valdir Rodrigues. Vito de Toró, Fábio, Vinícius e Eudes. Do Sítio Toró. Rancho Princesa Isabel, na Paraíba. Damião José de Melo. Cará, Guatatuba, em São Paulo. Mandar um forte abraço a Nália Ferreira. E toda a minha família lá em Jabutacá. Pode abraçar os parceiros do canal. É meu amigo Wilson Souza, canal Filhos Eventos. Minha amiga Margarida, canal Dicas da Margarida. Se inscreve também aí no canal Jabutacá, detectorizo. Esse aí foi mais um vídeo aí da Feira de Gado aqui de Itabira. Maior Feira de Gado aqui de Pernambuco. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.